Uma desembargadora e um procurador da república recebem nesta sexta-feira à noite o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa é do vereador doutor João Ricardo. Formada em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a desembargadora Inês de Trindade Chaves de Melo obteve o título de mestre pela Associação de Docentes da Universidade Estácio de Sá com foco em questões atuais na ação de improbidade administrativa. Atualmente, ela é magistrada no Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro com ampla experiência nas áreas de direito. Também homenageado, o procurador José Maria de Castro Panoeiro é graduado em direito com doutorado e mestrado. Em sua carreira profissional, atuou em diferentes instituições, entre elas no Ministério Público, onde atuou como promotor de justiça. E desde 2004, exerce o cargo de procurador da república no Ministério Público Federal. Hoje é um dia muito feliz para mim, principalmente, porque tem ao meu lado pessoas que realmente fizeram por merecer, que tem uma história, que tem um currículo muito importante dentro da cidade. Eu também costumo e tenho o grande prazer em homenagear mulheres que dentro de um mundo masculino conseguem reverberar, conseguem se sobressair. Então, essas pessoas merecem muito o meu respeito, porque não é fácil, não é fácil. É bem mais difícil, aqui nós temos que ser claros. Também homenageio um membro do Ministério Público, que é uma das instituições que mais gostam de prestígio dentro da nossa sociedade. Um homem bom, um homem que tem também um currículo muito importante e que sirva de incentivo para todos esses jovens que querem constituir uma carreira. Eu acho que essas duas pessoas hoje são, de fato, antes de mais nada, exemplos para todos nós. Eu costumo dizer que existem homenagens que a gente pode recusar e outras que a gente não pode declinar. E ser homenageado pela Câmara de Vereadores da cidade, onde você mora, da cidade onde você escolheu viver, e da cidade pela qual você faz o seu dia a dia para tornar a vida dos cidadãos melhor, é, talvez, um reconhecimento único e que eu, como procurador, talvez jamais esperasse receber. Então, é, de fato, uma honra muito grande. Eu recebo isso como se a cidade, onde eu não nasci, mas onde eu escolhi viver, estivesse reconhecendo o trabalho que eu fiz até aqui para tornar o dia a dia das pessoas um pouco melhor. É uma homenagem que eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu sou carioca da Gema. Eu nasci aqui no centro do Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores do Estado, onde minha mãe era médica cirurgiã. E o vereador que me indicou também é médico cirurgião, doutor João Ricardo. Eu fiquei muito feliz pela coincidência. E também porque a medalha Pedro Ernesto é de reconhecimento de nosso trabalho. Eu tenho 33 anos na magistratura, 13 como desembargadora, e ver um reconhecimento do nosso trabalho é algo muito importante.